Cara, quanta gente morreu por causa de pânico? Medo mata, cara. Então, se eu puder minar o medo, eu vou. Total. Eu vou pegar todo dia o que é a minha rede social, eu vou postar uma notícia boa pra você, pra você sorrir, pra você se emocionar, pra você olhar pro lado, pra você dar um abraço no seu pai, na sua mãe. E assim, pra você entender que a vida, além de continuar, ela espalha e tem coisa boa em coisa ruim. Caramba, cara. Então, tá lá, sabe? Eu tô dando um beijo na testa da minha mãe e falar, ó, ganhou uma primeira parte. Caramba. E aí, sabe, vocês podem ganhar também, né? Sempre vai ter desgraça na vida. A gente pode viver com esse saco de desgraça carregando. A gente pode olhar pra frente e falar assim, puta, tem mais coisa boa aí. E assim, é isso que vai definir a percepção de satisfação que você tem. Você vai viver em busca de lembrar a tristeza? Ou você vai viver em busca de conquistar a sua felicidade? Isso faz diferença. E é isso que a gente tem que pensar. E a minha rede social é isso. E eu entendo que eu falo de uma coisa muito pequena de valor humano, que é se você tá feliz com a sua gordura, se você tá feliz com o seu músculo. Mas eu entendo que tem gente que se importa com isso. Você se importa com isso? Então eu não importo com você. Vamos sentar aqui. Eu tenho 20 minutos que eu vou fazer meu aeróbio pós-exercício, mas eu sei que você nunca vai passar numa consulta comigo, porque você mora longe pra caramba. Ou então porque a minha consulta é cara e talvez não seja acessível pra você. Ou porque talvez você só tá vendo curiosamente o que esse cara esquisito aí tá falando. Mas tudo bem. Eu divido esse tempo com você e eu converso isso. E isso virou a live do Banho Não Tem Calendário. que eu sento e fico conversando com o pessoal. Eu pego uma pergunta e esmiúço até o final, como se fosse um paciente meu fazendo uma pergunta pra mim no consultório. Você coloca milhares de pessoas na sua frente, como se fosse no teu consultório. Eu coloco sentado comigo e falo, dá, você quer falar disso? Vamos falar disso. E eu fiquei surpreso, porque... Cara, eu falo de coisa chata, cara. Eu falo de medicina. Eu falo de, porra, de fisiologia. Eu dou notícia ruim, tipo, ó, você tá querendo ficar sem comer à noite pra emagrecer. Você não vai longe. Tá bom? Presta atenção. Ou então, você vai encher a cara de bola porque você acha que isso vai te deixar musculoso. Você também não vai longe. Isso aí não vai dar certo. Cara, quem em sã consciência faz uma live pra te falar que aquilo que você quer fazer não vai funcionar. E, no entanto, cara, tem mil e oitocentas... Só alguém se preocupa, de verdade. E é pouca gente. Pouca gente. Só que eu me surpreendi, porque eu achei que, assim, cara, eu vou falar dessas coisas do meu jeito, vai ter dez pessoas, seis assistindo a live, sem contar a minha mãe, né? Vai ter a minha mãe mais cinco, né? E, assim, talvez a Roberta entre pra ver se eu não tô falando alguma anarquia. Alguma brusélia. Ou pra deixar um coraçãozinho. Porra, hoje, mil e oitocentas, duas mil pessoas, que você fala pra pessoa, mas é pouco ainda. Tá, mas, cara, duas mil pessoas querendo ouvir... Gente pra caralho, né? Aquilo que não quer ouvir, sabe? Aquilo que é chato, né? Porque o que eu aprendi? Eu aprendi duas coisas importantes também com a medicina, cara. Primeiro lugar, você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Então, você tem que ter uma lista de prioridade. Primeiro, não é ajudar quem precisa. Infelizmente, porque tem muita gente que precisa que não quer ser ajudado. Então, é ajudar quem quer ajuda. Segundo, ajudar quem precisa. Porque isso é uma obrigação moral que a gente tem, né? E aí, ajudar quem pode arcar com aquele custo daquilo que você tá fazendo. Então, a gente tem prioridades pra fazer isso. E a segunda coisa, na verdade, é que todo mundo só ficará plenamente satisfeito não fazendo aquilo que é certo, mas fazendo aquilo que quer fazer com a perspectiva de achar que aquilo está certo. Então, muitas vezes, o meu difícil não é falar pro meu paciente ou pra um carinha da internet o que é certo, mas é achar o que é o ponto de inflexão dele que ele não quer fazer aquilo porque ele não acha que aquilo vai funcionar. Isso é mais do que convencimento. Isso é esclarecimento. Olha, toma aqui essa informação. Não tô te cobrando nada por isso. Tipo, a cura, a ignorância é o conhecimento, né? Só que tem que ter uma forma de transmissão. E isso é o que a gente estuda em didática. É o que a gente estuda... Pra dar aula, eu dou curso, eu uso storytelling, né? Eu conto uma história. O melhor jeito de colocar o ensinamento é ali dentro, né? Porque aquilo encaixa e a pessoa cria aquilo na mente dela. Ela fala, ah, vou sair por aqui. Então, ela sabe de onde vem, de onde vai, pra onde vai, como que a coisa funciona. E isso me chama a atenção que a gente precisa ter didática pra tudo. A gente precisa ter didática com o nosso filho, com o nosso funcionário, com o nosso paciente. Você precisa ter didática com a pessoa que você conversa lá na mídia social porque muito provavelmente essa pessoa seria seu amigo se você estivesse com ela no dia a dia.